Eu esse ano Em Romaria Vou usar chapéu novo Eu vou cantando os louvores Viva a Virgem das Dores Em cada prece eu quero Alegria do povo Padesir se está vivo Na colina do orto Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Padesir se está vivo Na memória do povo Parabéns Juazeiro Santuário zeloso Música Eu esse ano Vou rever meu padim De Juazeiro do Norte Eu trago fé, trago sorte Felicidade assim Ninguém tira de mim Em Romaria Vou usar chapéu novo Eu vou cantando os louvores Viva a Virgem das Dores Em cada prece eu quero Alegria do povo Padesir se está vivo Na colina do orto Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Do Nordeste inteiro Padesir se está vivo Na memória do povo Parabéns Juazeiro Santuário zeloso Padesir se está vivo Na colina do orto Esperando Romeiros Esperando Romeiros Do Nordeste inteiro Padesir se está vivo Na memória do povo Parabéns Juazeiro Santuário zeloso Parabéns Juazeiro Música Sou Romeiro sim Não nego não Sou Romeiro sim Do Padim se sou o Romão Sou um devoto do Padim do Juazeiro Sou católogo Sou Romeiro Do Padim se sou o Romão Da Virgem das Dores Quero sua companhia Que ela venha todo dia Ser a minha proteção Sou Romeiro sim Não nego não Sou Romeiro sim Do Padim se sou o Romão Sou Romeiro sim Não nego não Sou Romeiro sim Do Padim se sou o Romão O Juazeiro é terra de oração De trabalho, de cultura, de fé e religião É a cidade dos Romeiros do sertão Nossa Senhora das Dores Padroeira desse chão Sou Romeiro sim Não nego não Sou Romeiro sim Do Padim se sou o Romão Sou Romeiro sim Não nego não Sou Romeiro sim Do Padim se sou o Romão O Juazeiro eu gosto de visitar, pra terra do meu padim, venho para descansar Não deixo nunca a minha religião, vou morrer sendo o rumeiro do padim, se sou o rumão Sou rumeiro sim, não nego não, sou rumeiro sim, do padim, se sou o rumão Sou rumeiro sim, não nego não, sou rumeiro sim, do padim, se sou o rumão Sou rumeiro do meu padim, e de Nossa Senhora das Dores, mãe de Deus e mãe nossa Sou rumeiro sim, não nego não, sou rumeiro sim, do padim, se sou o rumão Sou rumeiro sim, do padim, se sou o rumão